Correr em jejum faz mal? Não é minha área nutrição, mas tem muito artigo científico e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, tá? Sobre correr em jejum. Correr em jejum faz mal? Se você não está adaptado a fazer atividades de barriga vazia, correr em jejum, tem uma grande chance de você passar mal, de você ter uma hipoglicemia, tá? Você ter essa baixa no açúcar e a depender da intensidade que você está aplicando, isso realmente pode acontecer, ok? Mas se você já é uma pessoa mais adaptada a fazer jejum intermitente, a fazer atividades com a barriga mais vazia, é capaz de você conseguir fazer grandes coisas, até intensidades mais altas. Tudo vai depender da sua adaptação, do seu corpo ter se adaptado a isso, ok? Esse é o grande ponto. Mas antes de fazer qualquer coisa nesse sentido de jejum, de alimentação, procure um nutricionista, ok? Procure um nutricionista para saber o que ele indica para o seu caso, dependendo de como que é a sua rotina alimentar, beleza? Eu corro muitas vezes em jejum. Eu já treino em jejum, já estou adaptado a isso, a treinar isso em jejum para melhorar a capacidade do meu corpo de queimar gordura e tudo mais. Eu acho isso muito importante, tá? Eu sou orientado pela minha esposa, minha esposa é nutricionista, ok? A fazer essas coisas e como fazer isso e a depender do treino. Mas eu sei que meu treino e meu desempenho fica muito limitado quando tenho pouco açúcar no meu organismo. Porque a depender da intensidade que você vai trabalhar, se você vai trabalhar um treino mais intenso, você vai precisar de mais substratos energéticos provindos do glicogênio, provindos do carboidrato, tá bom? Então você precisa de mais açúcar para fazerem atividades mais altas, tá? Treinos mais intensos, treinos de tiros, treinos fortes mesmo. Treinos mais com intensidade mais baixa, você consegue trabalhar mais dentro de uma zona aeróbica, dentro da queima de gordura, ok? Esse é um grande ponto que você tem que se ligar, tá? Que tipo de treino você vai fazer? Se você vai fazer um treino com pouco açúcar, muitas vezes o seu desempenho fica limitado. O seu corpo não vai conseguir além porque está faltando açúcar. Ele vai falar, não, 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 pode baixar essa velocidade que mais rápido que isso você não vai, a gente não tem energia para isso. Então ele vai lá e fica trabalhando naquela velocidade baixa, tá? Porque está faltando açúcar para conseguir fazer mais força, para conseguir aplicar mais intensidade no seu organismo. Então fica limitado, então você tem que saber quando você vai encaixar um treino em jejum, quando vai fazer isso e se você pode fazer isso, se você já está adaptado a isso. Experiência própria, eu fiz agora a meia maratona das pontes aqui em Brasília, foram 21 quilômetros, meia maratona. Fiz para uma hora 20 e 07. Nesse dia, eu só comi, a largada foi 7 horas da manhã, eu tomei meio gel, deve ter dado umas 10 gramas de carboidrato. Quando eu estava indo para a corrida, eu acabei deixando o meu gelzinho que eu ia comer, o carboidrato, eu ia tomar um aos 8 quilômetros e outro aos 16, e acabei que não levei o carboidrato. Acabou que foi uma prova teste, meio que teste para mim. Eu fui na percepção de esforço, foi uma prova que para variar eu cheguei em cima da hora, até larguei atrasado. Aí, tinham 3 pontos de Gatorade, mas eu não parei para tomar o Gatorade inteiro. E eu só molhei minha boca com o Gatorade, tomei um golinho, aquele negócio mais derrama do que você consegue tomar. Só para o meu cérebro entender que tinha açúcar e para continuar mandando liberar energia. Tem alguns estudos que se baseiam nisso, que trabalham nisso, que antes mesmo do açúcar ser absorvido, o seu cérebro só de sentir o doce, ele já fala, não, não preciso me resguardar, nada, tem açúcar, vamos nessa, pau na máquina. Mais ou menos isso, tomei um golinho em cada ponto desse e consegui concluir a prova sem maiores problemas, sem ficar escuro, sem sentir fraqueza, sem sentir essas coisas, porque eu já estou o tanto quanto adaptado a isso. Foi 1h20, 07 de esforço na minha maratona, no qual para mim foi tranquilo, não tive maiores problemas com isso. Até me senti bem, porque estava leve. Muitas vezes quando você não encaixa a alimentação, você ainda fica com a barriga pesada, tem todo aquele processo digestivo. Meu corpo não teve que gastar energia com isso. Então, foi, para mim, foi eficiente, foi tranquilo, mas porque eu treinei, porque eu tenho acompanhamento nutricional. Beleza? Então, procure um acompanhamento quando você for mexer na sua dieta. E um acompanhamento é fundamental. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti